A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida. Estamos em mais uma oração do meio-dia, que o Senhor abençoe grandemente sua vida. Tô passando aqui pra deixar uma palavra de Deus pro seu coração. Você que tá chegando aqui, nesta mensagem, dê o seu like, compartilhe e assista essa mensagem por inteira. Porque no final eu vou orar pela tua vida e vai ser bênção em nome de Jesus. Então já vai dando seu like, colocando seus comentários aí e vai ser bênção. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, o versículo 21 e 22. Vamos ler o 20, 21 e 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, lançou em terra e adorou. E disse, no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor, o Deus, o Senhor, tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, quantas vezes no momento da luta, no momento das adversidades, nós pecamos quando colocamos Deus na parede. Nós pecamos quando murmuramos, nós pecamos quando dizemos que Deus não vai ouvir nossa oração, que Deus não responde. Sabe irmãos, a murmuração é uma das piores coisas na vida daquele que pede algo para Deus. Portanto, se você tem pedido algo para o Senhor, adore ao Senhor se você ainda não recebeu. Olha o que diz aqui o versículo 20. Então Jó levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, lançou em terra e reclamou. Foi isso? Lançou em terra e adorou. Quer dizer, nessa situação aqui, Jó tinha perdido tudo. Não só bens. Tinha perdido todos os filhos, irmãos. Quem ia suportar perder um filho? Jó perdeu foi todos, não foi um. Todos. Perdeu gado, animal, perdeu tudo. Até os amigos de Jó, para você ter noção, viraram as costas para ele. Porque os amigos de Jó, que era para estar do lado dele, diziam assim, Ô Jó, amaldiçoa teu Deus aí. Ô Jó, confesse a Deus o seu pecado para que você possa sair dessa situação. A mulher de Jó, que ele confiou, amaldiçoa teu Deus e morra. Quer dizer, todos se voltaram contra Jó. E mesmo assim, sinal de humilhação, Jó raspou sua cabeça, rasgou sua roupa, lançou por terra e adorou. Você está entendendo, irmã, que para você ter vitória em uma situação que você pediu para Deus, você precisa primeiro adorar o Senhor. Porque às vezes, a maioria das vezes, deixamos para adorar o Senhor quando vemos a bênção. Quando vemos a porta aberta. Quando vemos a vitória. Mas, porém, no momento que ele espera, a gente não liga uma coisa com a outra e diz, não, eu vou adorar o Senhor. Porque eu tenho certeza que se eu adorar, se eu glorificar o nome do Senhor, antes de receber, Deus vai me exaltar. Irmãos, e é isso que faz, que Deus faz. Quer a bênção mais rápida? Adora o Senhor no momento da espera. Quer a bênção mais rápida? Glorifique e exalte o nome do Senhor. Sabe quanto Abraão era fortificado na fé? Quando ele dava glória a Deus. E esse glória a Deus que a Bíblia fala de Abraão, não é no momento que tinha um monte de gado, que tinha bens, não. É no momento da luta, no momento da dificuldade, é no momento da situação difícil. Então, Abraão dava glória a Deus. E cada glória a Deus que ele dava a Deus, no momento daquela prova, no momento da perseguição, da luta, Abraão era fortificado na fé. Você está entendendo, meu irmão, o que Deus está falando com você hoje? Talvez você tenha questionado Deus porque não veio a vitória, não veio o milagre. Começa a dar glória a Deus. Você vai ser fortificado na fé e tua bênção vai chegar muito mais rápido. Receba essa palavra para a tua vida. Porque se você ver o último versículo, Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. O que é atribuir a Deus? Poxa, Deus, estou na tua casa todo dia, eu dizimo, eu oferto, eu congrego, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Para! Você vai atribuir então que você não recebeu porque a culpa está em Deus? A culpa está em nós por não receber. Receba essa palavra para a tua vida. Feche os teus olhos agora. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Que palavra tão maravilhosa para mim a vida. Porque eu tomo posse dela para mim. Vai de encontro à vida de cada uma dessas pessoas que está assistindo essa mensagem agora. E dizendo como Deus falou comigo. Se Deus falou contigo, vai nos comentários, escreve aí, ó. Deus falou comigo. Se não falou, escreva também. Não, não é para mim. Eu tenho certeza que foi para todos que assistirem esse vídeo. Até para mim foi. Quantas vezes, às vezes você fica ali esperando. Ah, se Deus me der, eu vou glorificar. Se Deus me ofertar, eu vou abençoar. Se Deus, comece a fazer antes tudo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E você é grandemente abençoado. Visita cada lar, cada família. Se essa pessoa está passando por essa prova. Seja com ela nesse momento difícil. Para que ela possa dizer como Jó. Adorar ao Senhor. Glorificar o nome do Senhor. O Senhor me deu e tirou. Glorificado é o nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor. Nós recebemos o que o Senhor nos deu nesta tarde. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, Senhor. Dê o seu like, compartilhe, comente, marque seus amigos. E Deus abençoe grandemente.